E aí, meus loquidos? E aí, meus bidos avetados? Entendeu? Bidos afetados pela AVT? Bom, galera, hoje eu estou aqui para reagir e comentar sobre o quarto episódio da segunda temporada de Loki Quarto episódio normalmente é uma anonimidade de ser um dos melhores ou o melhor episódio de uma temporada de uma série do MCU Então eu estou esperando algo desse tipo E pelo que eu vi nas redes sociais, as pessoas adoraram esse episódio, adoraram o final desse episódio Tem gente comparando ao final do episódio 4 de Falcão Estudado Vernal Aí, meu amigo, você está tocando em um ponto muito delicado para mim Porque, por mim, aquilo é uma obra-prima Então, enfim, bora ver se vai ser isso aí mesmo São 51 minutos e o episódio se chama O Coração da AVT Então eu imagino que vai focar bastante exatamente na AVT Nesses personagens que moram ali, na construção deles, nas camadas em relação ao que eles sentem com a AVT Em relação ao Kang, em relação às coisas que estão mudando de acordo com o que houve no final da primeira temporada E isso tem se desenvolvido tanto com o Mobius como também com a mulher aqui, né? A mulher que teve um lance ali com o Kang no final do episódio anterior E eu só gostaria de dizer que eu gostei muito de ver os comentários de vocês sobre o que eu achei do episódio 3 Porque vocês ficaram muito bravos com a minha reação E eu gostei porque, pelo menos, mostra que eu não sou um marvete de merda Que gosta de tudo que a Marvel faz, então é bom discordar de vez em quando Mas, enfim, bora ver aí do que vai ser esse episódio E eu espero que ele não me dê sono Que, ó, o episódio 4 da primeira temporada foi gigante, tá? Lembra até hoje do final dele com a saninha pós-crédito Arrepiei, galera! Sério, hein? Arrepiei! Viu? Já começou melhor com os anteriores Pô, tinha uma tensão sexual mesmo, então, e... Só não rolava beijinho Como assim? Ele apagou... Ele apagou antes do Loki chegar? Ele apagou antes do... Do Loki chegar nele? Ah, foi antes da guerra entre as... Machista! Pô, e mesmo assim você, reloginho, gostou dele? Daora! Daora, hein? Pô, tu fica! As mulheres vão se juntar pra... Acabar com o machismo Aí vai matar... Merece, né? Vagabundo Fez aula de escrava Vagabundo Clop, lady, master, thing... Wants me... I... I... I should have some say I don't disagree I know what we would have done in the past Take a... Take a look Trust me, it's not that great And we don't have time Come on Listen You're here to solve one of many promises If we had resources It would have been bigger than Einstein What? Eleanor, Victor It's like a snake eating its own tail Now, Mr. Overbrowas, would you... É como Overgane Muito legal, my phone vote Bromance I only got one coat of paint on there I haven't been able to carve our figures to represent all of us Ah, pfff Honestly, embarrassed that Victor is here to see it Ok Ha, ha, ha Ha, ha Kill he who remains And release all those branches And... Ela com orgulho Hang on Estragou a minha vida Ha, ha I am balloon The ring Okay, well A Moki is really going to have to hoof with them, right? Uh, hm Eu pensei nisso Você... Você é mágico Says who, why? Yeah, you, you didn't necessarily me, honest Quase, your shit, too Vou levar sem tritado Pô, mas me soa muito tempo Fãs não da torta Para eles Desaparece Porque você nunca se preocupou de olhar se um deles fosse seu Ok, todo mundo Nós não temos armas E se nós tentarmos descobrir isso, nós podemos sair dessa sala E nós podemos voltar às nossas vidas E assim Parece que você desceu quando você saiu nosso plano Eu não sabia que você sabia Nós sabemos sobre sua escada Que ele foi suave Suave porque ela matou Não é tão ruim O que qualquer que fazemos Nós estamos jogando Deus Aí ele fala, nós somos deuses Nós somos deuses Só que aí ele falou de um jeito meu merda Tipo assim, infelizmente Nós somos deuses Eu sei, eu estou trabalhando na minha saia O lume temporário está explodindo Isso é realmente muito escudo E me ajuda a restaurar a estabilidade para a TVA Nós vamos ter uma vida na hora da hora Se quiserem Uma vida na hora da hora da hora É tão bom? Até a hora da hora da hora É que eu fiz Até a hora da hora Música Olhe O cara ali não tá fazendo nada Ai que pesado Filha da O fato deles não mostrarem fica pior ainda Porque a nossa imaginação O ator que não tem diálogo O diretor de Tandão Não, você não tem fala Você só mímica Ah tá Pô, a Silvia vai ficar a pena Cê é louco Ele, agora eu entendi Nossa, imagina agora a cena do episódio 1 acontecendo E aí E aí E aí Eu prometo que isso vai fazer E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Eu vou precisar falar do final primeiro O final Cara Que final absurdo Muito bem construído Tipo assim Se você pensar A temporada toda Eu tava falando sobre isso E a gente chega no episódio Que ele conecta com tudo É muito legal Porque lembra a primeira temporada Nesse aspecto também Se você pensar na primeira temporada Toda aquela criação De falar sobre Os três mestres Que controlavam a VT E como eles estavam No controle de tudo E como tava tudo dando merda E aí você chega naquele episódio 4 Em que o Mobius é dopado E aí você tem Eles conhecendo os três mestres Descobrem que eles são robôs Que é tudo uma farsa Tudo ao mesmo tempo Que você achava que iria acontecer Só no último episódio E acontece no quarto episódio Aqui é a mesma coisa Porque a segunda temporada Começa falando sobre a VT O lance de que ela tá se deteriorando Que tá dando merda Que vai se destruir Que eles precisam consertar isso Você pensa que vai ser Só no último episódio Já no quarto Eles decidam consertar isso E dá uma merda Catastrófica de novo Tipo assim Você achava que ia pra um caminho E vai pra outro E dá todo mundo Se ferra E você fala Meu Deus Pra onde é que vai agora Porque quando você Termina o quarto episódio Do Loki também Na primeira temporada É os cara Bipando ali o Loki E ele está aparecendo Tá ligado? Ele acordando Num mundo Onde existem outros Loks Só que aqui não teve Sendo pós-crédito Então não teve Esse finalzinho Pra conectar com alguma coisa E foi muito bom Você vê que eles estão Seguindo Tipo meio que a mesma Fórmula Na primeira temporada Mas eles estão evoluídos Dá pra ver que eles estão melhores Tanto em fotografia Em direção Como em trilha sonora Também Em relação aos diálogos Mano A conversa da Sylvie Com o Loki Foi extremamente boa Muito boa Tipo assim Simples Mas muito boa Tipo a dinâmica dos dois A forma como Eles lidaram com esse sentimento Esse lance de ser otimista Mas ao mesmo tempo pessimista Em relação a Pô você não tá vendo Que tá dando merda Você realmente confia Naqueles três caras Construindo a parada ali atrás Você acha que vai dar Tudo certo mesmo E o Loki falando Tipo do Thor De como o Thor Voltou Tipo mudado Após Ele ter ido pra terra Né De como ele tava Mais coração De como E aí é legal Porque a Sylvie fala Ah ele tava mais fraco Só que se você pensar A Sylvie Ela tá sendo hipócrita Porque ela é a fraca Se você pensar no sentido Porque ela foi Pro mundo da terra E tipo assim Ela viu como é que é O mundo real Ela viu Esses outros mundos Tá ligado Então tipo Pra ela Ela meio que Acredita nesse aspecto De que todo mundo Tem que ser salvo Todo mundo tem que ser salvo O Loki se pensar Ele tá sendo Uma parada mais racional Como ele sempre foi Sabe Ele tá tipo assim Não a VT tem que ser Uma linha só Pelo menos Isso antes né Agora aparentemente Ele quer um equilíbrio Das coisas Onde a gente Tenha uma linha Mas que não chegue No bagulho do Kang Mas que a gente Possa ter as outras Várias também Enfim né Muitas variáveis por aí Enquanto que a Sylvie Ela quer simplesmente Só salvar os planetas Porque ela sabe Que existem outras pessoas Porque ela sabe Que seria tipo Um genocídio De muitos outros mundos E assim Se você pensar É uma motivação Que o Thor Teria Então assim Ela julgar o Thor Por ter coração E otimismo Parece meio bobo Ela julgar isso Mas enfim E aí não só Esse diálogo Mas o diálogo Cara Dentro daquela prisão Dos agentes da VT Sabe Todos Acho que teve umas Três cenas ali Tem a cena na hora Que o Bradley Conversa ali com a mulher Que parece a mulher Do pica-pau Aí você tem A segunda Ah não E é só a segunda Porque a segunda Já é exatamente A senhorita Minutos Com a Ravonna Atacando ali E falando assim Mano Então Ou vocês ajudam nós Ou vocês morrem Mano Caraca Cagando Tá ligado E é uma cena Que elas retornam Após o começo do episódio E o começo do episódio Você vê que é muito importante Porque ele estabelece A relação das duas E estabelece A vilania das duas O episódio anterior Foi muito bom Pensando nesse aspecto De construir isso Por mais que eu ache Que é um episódio Ainda mais lento Que ele poderia ser Um pouquinho mais dinâmico Ele constrói muito bem A motivação das duas Pra esse episódio Pra chegar nesse episódio E ela se falou assim Mano Deixa eu te mostrar Uma coisinha aqui E é muito legal Porque é tipo um retcon Tá ligado É uma cena que a gente Nunca tinha visto Mas que ao mesmo tempo Fundamenta a motivação Das duas Porque eu achei fácil Então Esse homem Ele construiu Todo esse aspecto E ele ia formar Toda essa parada Aqui da VT Só que ele não deixou Você ter um cargo Ao lado dele Ele te jogou Pra ter esse cargo Aqui de AVT Como qualquer outro agente Tipo Ele te jogou Num cargo merda Tá ligado Ele não te reconheceu Como alguém que Auxiliou ele Pra chegar nesse ponto Até agora E é muito legal Porque isso discute Muitas coisas da época Se você pensar Porque se ele Seria o mesmo cara Né Por mim não seria Mas pensando que O Victor Que a gente tá vendo Se tornaria O aquele que permanece Você vê que Pega dessa parte Da época que ele veio Que da época que ele veio É uma época muito machista E ao mesmo tempo Muito racista também Se você pensar Pra cor dele Mas tipo assim É muito machista Então tem muito Desse lance Que aconteceu muito Durante as décadas Até a gente chegar Mais recentemente Nesse fator De que as pessoas Criavam coisas juntas Mas o homem Sempre tinha Um reconhecimento maior Principalmente se fosse Um homem branco Né Então você tinha Esse lance Das outras pessoas Não serem valorizadas E aí hoje em dia A gente tem muitos filmes Que contam histórias De outras pessoas Que estavam com Bessas nos bastidores E por aí vai Mostrando um outro lado Por aquilo que a gente conhece E enfim E o legal daqui É que exatamente É isso praticamente É ela descobrindo Que ela não foi valorizada Como ela merecia Tipo mano Ele decidiu apagar A memória dela Pra ela não saber disso Tá ligado Então O cara é muito escroto Mano Tipo ele tava Ele tava cagando Do fato de que Sei lá Se ele tivesse um relacionamento Com ela Amoroso Por assim dizer Que ele amasse ela Ele tava literalmente Valorizando muito mais Ele ter um cargo superior De controlar tudo sozinho Do que ela ao lado dele Mesmo que ele amasse ela Sabe O cara tipo Colocava o amor Em segundo lugar Então enfim Muito escroto Cara E aí se dá Uma motivação Perfeita pra ela Ao mesmo tempo Que a Senhor 10 Minutos Ela já é escrota Ela já é pirada Desde sempre Desde a primeira temporada Você vê que mesmo Com essas ações do Kang Do aquele que permanece Ela tava doado dele Tipo Poucas ideias Tá ligado E mano É uma personagem Muito Nossa Muito sarcástica Muito escrota Mas ao mesmo tempo Ela é muito legal Velho Tipo assim Eu acho que se ela Se ela morre Ela faz falta Tá ligado Tipo assim Aqui nesse final Por mim ela não morreu Eles reiniciaram o sistema Vai demorar pra ela voltar Entendeu É isso que aconteceu Então Pelo menos Me soou isso Então Por mim eles não podem Matar ela Enquanto o Loki Não acabar Tá ligado Tipo o Capitão Pátria Em The Boys Porque Ela é uma personagem Muito sagaz Ela traz Uma dinâmica Muito bacana De você não esperar O que vem A partir dela E ela tá Meio que cagando Pra tudo também Então torna uma coisa Bem escrota De você ver as pessoas Se importando E ela tipo Debochando Então Eu gosto muito Dela como personagem Acho que ela evoluiu Bastante Pensando nessa temporada Ela ganhou muito mais foco Nessa temporada Então Eu achei isso Muito mais legal Gostei desse lance Da Havana Também ganhar Essa vilania E aí juntou as duas Ali naquela cena Cara O diálogo Nossa me lembrou Endor mano Mano pra quem não viu Endor Endor é a série de Star Wars Mais séria do universo E que coloca muitas coisas Na realidade Tipo ela é muito política Ela discute muito Sobre liberdade Sobre a rebelião Contra a opressão E aqui você tem exatamente A opressão Ganhando da rebelião Então Me soou muito Uma pegada de Endor Mas na parte Se tivesse dado tudo errado E tem umas horas Que dava muito errado Tá Mas tipo assim O protagonista Tá vivo E aí Beleza que aqui O protagonista é o Loki Ele tá vivo também Tá vivo né Mas enfim O lance é Você vê ali Aqueles bandos de rebeldes De pessoas que estavam dispostas A se juntar A outra mulher lá Pra Ajudar a AVT Independente do que fosse acontecer Né Mas em prol de melhorar a AVT E você vê que a liberdade Delis acaba Pelo fato de que eles Não concordam com a mulher Que a mulher fala Tipo assim Então mano Vamos lá Vamos fazer a AVT Voltar a ser o que era E aí se vocês quiserem Eu dou uma linha do tempo Pra vocês aí E tudo mais E eles tipo assim Não mano A AVT Talvez tenha que mudar mesmo Sabe Tipo eles começam a Você vê que Por um curto diálogo Com o Bradley Na cena anterior Eles começam a ter esse pensamento Tipo assim Mano Talvez a AVT Tenha que mudar Tá ligado Talvez o que a gente Tivesse antes Não fosse o melhor E mesmo assim Tipo o lance de ir Pra uma outra linha do tempo Talvez não seja o melhor também Talvez o nosso lugar Seja aqui Mas em prol de melhorar Sabe E aí é muito legal Porque isso representa O coração da AVT Mas aí você tem o coração da AVT Em duas perspectivas Porque você tem o coração da AVT Sendo esse grupo Que morre E você tem o coração da AVT Se você pensar no final Aquela parada Aquela parada temporal Ali que controla Toda a estabilidade De linha temporal E aí se aquilo morre É o coração da AVT Também aquilo ali Tá ligado Tipo vai Dá a entender pra mim Que vai destruir tudo Quando aquilo ali Cresceu E foi pegando pro Loki E aí deu aquele Aquele corte né Tic 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 De apagar assim pro Loki Me soou Que a AVT já era Então aquilo também Era meio que o coração Físico Aquilo seria o coração Exato né Racional da AVT Enquanto esse povo Seria o coração A parte No caso emocional né A parte Coração Não mesmo Não tem mais O que eu dizia Além disso né É tipo você tem O raciocínio Você tem o raciocínio Cabeça Você tem o raciocínio Coração Enfim O raciocínio Cabeça Seria o que Destrói no final E o raciocínio Coração Seria Eles O povo da AVT Morrendo né Eles representam a AVT Eles são o coração Da AVT Então enfim Muito pesado Tá ligado Eu achei muito Muito forte Então tipo você tem ali A morte deles E é muito impactante Porque você não vê eles Morrendo tá ligado Você só Você só ouve Então Torna Muito catastrófico Porque você fica pensando Em como deve ter sido Em como aconteceu Nos corpos Se atrofiando E destruindo E virando simplesmente Sangue num cubo Assim E aí quando a mulher Chegou lá O cubo abriu E aí o sangue só Sabe No chão Mano Que bagulho Pesado Muito pesado Entendo Entendo a comparação A Capitão América E o Constantinvernal A série Entendo agora Realmente Porque Muito pesado Mas é que ali eu acho Que ainda tem o lance Emocional do cara Ser fã do Capitão América Aí tá todo mundo vendo Pô é tipo Pensa que é um É uma morte vista Que é um genocídio Meio que Clausulado Tipo assim A mulher A vilã foi a única que viu Então tá suave Ali no foco Está todo mundo vendo Mas enfim Dantes Não quero comparar não O lance é Foi pesado Foi bem feito Trouxe o impacto Que provavelmente Gostaria de trazer E o Bradley ali Assistindo ainda Tendo essa coisa Meio de culpa Sabe De ele apoiar a outra Mas ao mesmo tempo Ele tá vendo ali Um monte de morrer De uma Por uma causa Que eles não merecem Ah Nossa Que cena Que cena Então Eu achei Muito boa Muito absurdo Os diálogos também Você vê que Eles não foram muito Expositivos Eles foram muito diretos Assim em relação Ao que tava acontecendo Sabe E aí você tem A morte ali A mulher tá cagando também Pô Muito bom velho E aí você pensa Que isso Prossegue pro final E o final E aí Você vê Eu comecei falando Que eu queria falar Super sobre o final E depois falo Sobre as outras coisas E eu acabei falando Sobre as outras coisas Mas o final Eu gostei muito Porque Ele Ele cria muito bem Nessa expectativa Em relação ao que a gente tinha Desde o primeiro episódio Dessa criação Sobre Vamos arrumar A AVT Vamos arrumar Esse maior problema Que o Mobius Esteve por lá No primeiro episódio E ele correu por lá Então quando a gente Pensa que o O Victor Vai correr por lá A gente pensa Que vai ser igual O Mobius Aí mano No que ele Pisa Pra fora Ele se Atrofia Mano Eu não sei nem qual Que é a palavra Mas ele Deteriora De uma forma Que não é tipo Thanos Com o instalar Que você só Vira pó Mano Ele Ele tipo É rasgado Em papel É muito louco Tipo Me lembra O Thanos Com Não sei se Se é com o Drax Ou com a Max Mas que ele tá com a joia Da realidade No Game Infinita E quando eles Tendam atacar ele Ele não instala Mas ele faz assim Ele usa a joia E tipo Acho que o Drax Vira bloquinhos Ele se quebra assim Em vários bloquinhos E a A Mantis Ela se atrofia Ela tipo Ela parece um papel Passando por aquele Pagulho de rasgar Assim E se divide Em vários pedacinhos E foi exatamente Só que aqui Você vê O lance dos órgãos Então você vê O sangue E depois Uma parte Da caveira Do osso dele Você tá louco E no que isso acontece É muito bom Na direção Na montagem Porque logo no que isso acontece Tu corta pro Loki E tu tira o som Então fica um negócio silencioso Do tipo O que raios aconteceu E ao mesmo tempo Você fala Mano Aconteceu Merda Deu merda E aí Fica aquele silêncio E a câmera só sai do Loki E vai caminhando E não tem corte E ela vai pra Sylvie Vai pro Mobius E todo mundo trêmulo Sem saber o que fazer Como agir Putz grila Cara Muito bom E aí tipo Fica aquele silêncio Até que você foca No fato de que O bagulho da VT A radiação Tá explodindo E já era Não tem mais Como consertar E no que você vê O negócio abrindo A trilha começa a crescer Começa a crescer E começa o PAM 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 Cê louco A trilha de Loki Nunca esteve tão Da hora Quanto ela esteve Nesse final de episódio E ela Tipo A trilha Ela some E volta No momento certo Pra criar um impacto Do momento Sabe Então isso que eu achei Muito bem feito Então quando vem ali Pra reação do Loki Você tira o som Mostra a reação de todo mundo E volta pra mostrar Que a merda Tá crescendo ainda mais E a trilha Cresce Sabe O Loki falando Mano Eu não sei Tipo Eu não sei o que tá acontecendo E o OB falando né Mano A radiação Cresceu Estabilizou Desestabilizou né Ficou pior E aí você vê aquele negócio Crescendo A trilha Cresce 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 Vai pro Loki E acaba Nossa Cinema Cinema Pô Final de Open Armor Pra quem viu Open Armor Sabe o que eu tô falando Que isso Na cara do Loki Assim Ele chocado O cara O cara Viu Open Armor Antes Mas enfim Pô Mano Muito bem feito Com a luz Assim Super exposta Nossa senhora E ao mesmo tempo Eu gosto Porque é um episódio Que ele fecha Bonitinho Em relação a tudo Que a gente tinha visto Até então Toda a construção Dos episódios Principalmente Se você pensar Na conexão Que a gente tem Com o primeiro episódio Do Loki estar ali E ver a Sylvie abrindo E ela falando Ah te encontrei E eu falei pra você Naquele episódio Eu falei Essa gente Isso daí vai voltar É a Sylvie falando Aconteceu Simplesmente aconteceu Aí o Loki tava ali Bipou ele mesmo E aí Eu gostei muito De como o episódio Ele ainda teve Toques de humor Mas muito bem dosados E certeiros Sabe Tipo O cara Ficando chocado Com a máquina De chocolate Eu achei legal Nessa eu fiquei na dúvida Fiquei assim Caramba Será que nessa época Na época que ele tava Que era 1800 Já tinha chocolate Já tinha Máquina de Já tinha Eu achei que ainda Seria café Mas era chocolate Será que já tinha chocolate Ou não tinha uma máquina De doce De café De fazer E tudo mais E ele chocado Tipo Mano Uma máquina De chocolate Rumo assim E eu pensando Tipo Mano Você não tem noção Do quanto Hoje em dia Tem máquina Pra tudo O que não falta É máquina A falta de não ter Nem emprego Pra muita gente Que é triste Mas enfim Eu achei muito legal Essa cena E também A cena dele Conhecendo o Obi Porra Tipo Um fã Conhecendo um fã Sabe Um foi inspirado Pelo outro E você vê como Esse episódio Ele brinca Com esse lance Do paradoxo Porque é o paradoxo De tipo assim Quem criou primeiro O livro Ao mesmo tempo Da cena do Loki Tipo Quem veio primeiro Naquela cena Sabe Tipo Pro Loki Se deteriorar Já tinha um outro Loki Mas aí pro Loki Chegar lá Ele teria que ter sido Deteriorado Então Entendeu É tipo Precisa É tudo acontecer É meio que o lance Do Dark Eu não lembro agora Acho que é Bootstrap Alguma coisa assim A série do Dark Meio que mostra Essa ideia De uma teoria De que tipo assim Mano Não existe Quem veio primeiro É tipo Simplesmente Veio ao mesmo tempo E aí Sabe Ah É uma brisa do caramba Mas enfim Se tu assiste o Dark Tu já meio que entende O que eu tô falando E é uma série muito boa Caso você não tenha assistido E aí que meio que Entra nessa brisa Na teoria Tipo Ah Não tem muito bem O que veio primeiro Só veio Tá ligado E aconteceu E eu achei Fenomenal Nossa mano Que episódio bem construído Como ele foi Sabe Elevando o nível As conversas Todas as conversas Me soaram importantes Até mesmo Essas meio bobas Sabe Sobre o chocolate Ou sobre os personagens Ou sobre Quem criou primeiro Eu acho que é importante Pra você Humanizar Os personagens Principalmente o Victor Pensando que Ah Ele pode se tornar Aquele que permanece A série talvez Esteja fazendo a gente Gostar dele Sabe E tipo Se importar com ele Ao mesmo tempo Na morte dele De você ficar Caraca mano Como assim ele morreu Não queria que ele morresse Não senti isso Mas ainda assim Fiquei impactado Porque não esperava Que ele morreria Então ainda assim Foi muito bom E você tem Sabe Eu acho que Eu acho que é uma É uma coisa humana De você se tornar mais humano Até porque você tem que Seguir pra certos caminhos Então você faz O Victor Se interessar pela máquina de café E ele sai A máquina de chocolate Ele sai Fica sozinho Longe de todo mundo E é o que serve Pra todo mundo Meio que perder ele Porque aí o carinha lá Que tava protegendo Morre E aí ele é capturado Por um momento eu achei O modo como ele age Com elas Me deu a entender Que eita caramba Ele tá do lado delas agora Só que não Ele só tava realmente Se comportando De modo que nada de mal Acontecesse com ele Até que quando o Loki Veio ele falou Obrigado Você me salvou Então enfim Muito boa Eu só não entendi muito bem O lance da magia Porque eles falaram Que a próxima vez que eles desligassem Nada ia funcionar Envolvendo até mesmo a magia E aí nessa A senhora também Some E aí a menina consegue lá Tipo Encostar no cara E tipo Sabe Sume com ele Então eu não entendi muito bem Se era a magia Das pessoas Ou a magia Da AVT A AVT tinha alguma magia Entende? Então isso que me bugou um pouquinho Mas enfim Vou Passar por cima disso daí Vou fingir que Não é uma falha E pensar que pode não ser uma falha Que eu tô mostrando mesmo Qualquer coisa Vocês também me explicam aí Em relação Mas eu achei que a magia Afetaria as pessoas Então o Loki e a Sylvie Não conseguiriam usar as magias De deuses deles Mas ali a Sylvie foi Infectou a cabeça do cara Enquanto a Sylvie estava sumida A menos que seja o bagulho da recarga Então tipo assim Só que não tinha Não tinha recargado ainda Porque a luz tinha apagado Então tipo Na hora que ela usa o poder Tá tudo escuro Pô mas Da forma que eles criaram Eles criaram uma tensão Que parece uma cena de terror né Eu achei legal também Essa parte assim Porque aí você fica Eita tensão Eu até gostaria de ter visto Um pouquinho mais Do lado Loki e Sylvie Sombrios Tá ligado? Usando o escuro A seu favor Mas não teve muito foco nisso E enfim Ainda assim Foi legal E aí sabe Deu a sensação de que tudo Foi muito bem construído Pra chegar no final E Mano Escalambar tudo Tipo O que vai acontecer agora? Não sei Aguardemos semana que vem Não vou ficar teorizando à toa aqui Mas achei bem legal Tipo Eu Tá Uma única teoria Eu acho que realmente apagou tudo Apagou a VT E talvez Todos eles vão voltar Pra aquele lugar Que não necessariamente tem a ver Com o local Do aquele que permanece Mas todo mundo vai ir Pro Pro mundo Pro mundo caramba Pro mundo que o Loki acordou Na outra temporada também Quando ele foi Bipado Sabe? Ele vai acordar naquele mundo Onde meio que todo mundo morreu Sabe? Tipo Que foi Sofreu ali a Bagulho de encosto Assim Porque quando cresce Aquela explosão Ela soa muito Uma Uma representação Do que que é o negócio Quando encosta Assim De tipo De ele tirar Da existência Sabe? E ir pra aquele local Onde todas as pessoas Que foram tiradas da existência A força Então me soa que Todo mundo vai pra lá Se não for isso Eu acho que eles vão Eles vão meio que dar um Um retcon Mas não é um retcon Mas eles vão mostrar Alguma coisa que a gente não viu Nessa cena Do tipo Alguém se preparou Para caso isso acontecesse E aí essa pessoa Vai ter que salvar tudo Quem vai ser? Ai Não tem como eu teorizar não Pode Até ser a senhorita minutos Porque ela não tava aí Na hora que Rolou o apagão Então enfim Minha teoria é essa Que eles vão acordar lá Noutro lugar E aí Do que vem pra aí Eu também não sei Não sou um gênio Também Sai semana que vem Não tenho porque eu ficar Me Perdendo tempo com isso De qualquer modo Baita episódio Provavelmente Eu diria que é o melhor episódio Até agora Das séries do MCO Da fase 5 E estou ansioso Para o que vem a seguir Cara Esse episódio Ele elevou muito nível Por mim Loki já tá entre as melhores séries Do MCO Só por conta desse episódio Foi muito bem feito Evoliu pra caramba Pensando na primeira temporada Também Em relação a construção Em relação a construção de episódios Sabe Até pensando no que eu tava falando Nos primeiros episódios Do tipo Cada episódio tem Um objetivo E é resolvido E isso foi sendo muito bem construído Durante os episódios Cada episódio tinha uma motivação Um objetivo resolviu Um objetivo resolviu Um objetivo resolvia E nesse resolveu Mas também Scalha boa Tipo O que que vem agora Muito bom Muito bom Espero que os próximos dois episódios Eles mantenham o nível E fechem muito bem A temporada como um todo E não sou E que não sou E também tão Tão Como eu posso dizer Perdida Tão precisando De uma próxima temporada Que feche mais Diferente do que foi O final da primeira temporada Enfim É isso Deixa nos comentários aí O que vocês acharam Deste episódio O que vocês concordam Discordo do que eu comentei aqui E a gente se vê Na semana que vem Beleza? Muito obrigado Valeu Falou